Liberti, o canal da boa notícia, sessão solene aqui na Assembleia do Estado do Ceará. Mais do que juiz aí, o Festival Levita sendo homenageado por todos aqueles que nos representam e uma homenagem, um requerimento do deputado Bruno Predosa, que realmente fez o que o Acarap, cada dia mais a gente observa que ele vem se destacando, prefeito. E o Festival Levita, ele não só deu um peso muito grande, como ele reduziu índice de criminalidade, taxa de natalidade infantil, a paz que reina na cidade. É uma idealização sua, claro, é evidente, quando eu digo sua, eu estou falando de vocês, prefeito e vice-prefeito. Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa homenagem. O Acarapense ganhou, fruto de um trabalho feito com muito amor e carinho de todos vocês. Olá Henrique, olá você que está nos assistindo nesse momento, meu amigo, companheiro, irmão, doutor Alexandre. Nós estamos muito felizes, todo o povo de Acarapense está extremamente feliz pela essa linda homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sendo homenageada aqui por todos os cearenses, por esse festival lindo, maravilhoso, de Deus, que é o Festival Levitas, o Festival de Música Cristã, que acontece todos os anos no feriado de carnaval na cidade de Acarap. E o Festival Levitas, ele chegou para quebrar paradigmas, chegou para mostrar para o nosso povo e para a nossa sociedade que ninguém tolera mais o carnaval tradicional, o carnaval no qual a gente vê as famílias se desestruturando, seja com uso e abuso de drogas, seja com gravidezes inesperadas, seja inclusive perdendo seus entes e seus familiares por mortes violentas, seja vítimas de homicídio, seja por acidentes automotivos, por acidentes com motocicletas, enfim. Ninguém tolera mais esse tipo de carnaval e Acarap entra de forma bem pioneira, criando um festival de música cristã, um festival no qual evangélicos, católicos e toda a comunidade cristã se unem para louvar a Deus, o que tem abençoado demais a nossa cidade e tem tornado a cidade de Acarap a cidade dos adoradores. Nós só podemos dizer que nós estamos felizes, que o povo de Acarap está feliz por essa justa homenagem, agradeço ao deputado Bruno Pedrosa por esse reconhecimento e por trazer aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará o Acarap, o nosso festival, mostrando isso para todos os cearenses. Aí, prefeito Franca do município de Acarap, na Assembleia Legislativa, sendo homenageado aqui conosco, vice-prefeito, essa dupla infalível, dois médicos que não só fizeram a diferença nesse município, como também vão deixar a maior infraestrutura quando saírem daqui a cinco anos nesse município. A gente está vendo que começou tudo através do sonho de vocês, que já haviam sido anos dois trabalhando naquele município como médicos. E aí, se elegeram e as promessas não só foram cumpridas, que é difícil no dia de hoje, mas também vocês estão conseguindo ir além daquilo que prometeram. E o Festival Levita é algo que está incluso nesse além. Acarap hoje é conhecido como a cidade dos adoradores de Deus. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos do Acarap. Queria falar para você que a ideia do Levitas surgiu na beira da estrada ali, na entrada de Acarap, naquele antigo café colonial que tem ali do lado de uma olaria. O Franklin sentado lá e falou assim, Alexandre, a gente devia fazer diferente em Acarap por vários motivos. Porque Acarap é uma cidade muito violenta, é uma cidade que ficou muito tempo esquecida. E a gente tem que diminuir a violência em Acarap e tem que tornar Acarap uma cidade conhecida por coisas boas. E teve a brilhante ideia de fazer o Festival de Música Cristã. A princípio, no primeiro ano, devido às questões até mesmo administrativas, a gente estava acabando de assumir o município, o carnaval era logo em fevereiro, a gente não teve como viabilizar de forma correta as questões administrativas, de licitação e até mesmo fazer com que as pessoas entendessem a necessidade da mudança de hábito. Mas o segundo, o terceiro e esse ano, o quarto ano de governo, os três anos seguintes a gente fez o Festival Levitas, que foi um sucesso. Você acompanhou cada um desses anos. E isso fez com que a nossa cidade se tornasse parte da rota turística do Maciço de Baturité. Nós só temos a agradecer ao deputado Bruno Predosa por ter lembrado do nosso município, por ter lembrado do Festival Levitas. Temos que agradecer ao governo do estado pelo apoio que tem nos dado também durante o Festival Levitas. Agradecer à TV Diário, na pessoa da Suzy Valério, pelo apoio. E agradecer também a você, Henrique, que é um grande comunicador daquela região e que todos os anos vem nos apoiando e vem nos presenteando com a sua TV Liberty lá na nossa região, lá no nosso Acarabra. Tá aí, nós queremos aqui fechar com o prefeito Franklin. A gente sabe, prefeito, que estamos entrando agora no período político, né? E nessa prestação de conta que você vem fazendo com o doutor Alexandre e o vice, tem inúmeras obras, né? O PSF, nós temos aí 13 entre reformados e novos. O próprio doutorzão, que também é outra proeza, que quem passa lá não acredita. Mas tudo isso é fruto de um serviço no dia a dia para estar dessa comunidade. E quem está ganhando é você que está nos vendo aí, mostrando seriedade, competência, ser frutos de alguém ou, por que não dizer, de pessoas que realmente procuram dar o melhor para o Acarapense. Bom, Henrique, eu agradeço demais os seus elogios, porque a gente sabe da sua imparcialidade, a gente sabe o quão crítico você é. E eu só tenho a agradecer o seu carinho, mas principalmente o carinho de você, povo de Acarap, que tem me dado forças para que a gente continue se dedicando à vida pública, fazer política em tempos de crise, em tempos em que os políticos têm muita rejeição. Não é algo tão fácil, mas o povo de Acarap, graças a Deus, sempre me tratou com muito carinho, com muito amor, com muito zelo e me incentiva a dar o meu melhor. E a fazer coisas como o doutorzão, como o Festival Levitas, que talvez sejam os dois principais legados que a gente esteja deixando ao nosso povo nesse primeiro mandato. Então, assim, a gente está muito feliz, com o sentimento de dever cumprido, mas também com a ciência de que ainda há muitos problemas a serem resolvidos. E um a um, enquanto eu tiver juventude, enquanto eu tiver força, e principalmente enquanto eu tiver o seu apoio, o apoio do povo de Acarap, eu vou me dedicar para resolver cada problema, cada coisa que não está tão bem funcionando, para que a Acarap tenha os melhores serviços públicos e, principalmente, se torne conhecido como a melhor cidade do Estado do Ceará. Um abraço carinhoso a você, obrigado pela atenção, um abraço Henrique, um abraço doutor Alexandre, sempre unidos aqui para a gente melhorar a vida do nosso povo.